Sobre a depressão do cantor Zé Neto, né? O Cristiano já deu seu depoimento, pegou todo mundo de surpresa, eles acabaram dando uma pausa na... Sobre essa situação, eles emitiram também um comunicado dizendo o seguinte, em virtude de um tratamento para depressão e síndrome aguda do pânico ao qual o cantor Zé Neto será submetido a partir de hoje, dia 22, a agenda da duva será suspensa nos próximos 90 dias. Eles agradeceram o carinho, a compreensão de todos e enfrentam tudo isso com a ajuda dos fãs. O Cristiano também comentou, né? Que o Zé Neto estava bebendo muito nos últimos tempos e olha, gente, bebida misturado com depressão não dá certo em nenhuma situação, principalmente em caso de tratamento medicamentoso. A gente deseja que fique tudo bem, que o Zé Neto consiga se reestruturar não só em termos de saúde, mas também em termos mentais, em termos psicológicos, em termos emocionais. A gente sabe, né? Só que essa questão de dupla, perdendo noite de sono, uma correria danada, uma agenda agitada pode sim prejudicar, né? Principalmente o lado emocional. Com certeza, né? Só para a gente colocar aqui alguns pingos nos isos em relação a esse caso, né? Do Zé Neto. Assim, a gente lembra de que o cantor já foi internado outras vezes por problemas respiratórios. Isso. Inclusive envolvendo o uso do vapor, né? Que acabou aí tomando de conta de muitas celebridades. Solange Almeida também, que é que a cantora também teve problema com o uso do vapor e o Zé Neto também. Inclusive mesmo por ele não estar se reconhecendo ali, né? Por não ter tido os devidos cuidados. Você viu... Depressão, de problemas mentais. Então, assim, eu acredito que é uma agenda tão lotada que você... Não precisa nem ir muito longe para ver o que estão se falando na internet. Sim. Para ver sobre essas especulações. Numa pesquisa muito rápida no Google, se você colocar Zé Neto está perdendo a voz, você já vai encontrar vários sites, vários vídeos no YouTube que falam sobre essa perda da voz do cantor Zé Neto, né? Fala sobre cirurgias, as duas cirurgias que ele acabou fazendo, precisando fazer aí nas cordas vocais. Ele tem uma trajetória, então tomara que ele consiga sair dessa, se recuperar, né? E tratar, de fato, ali ser responsável com a sua voz, com o que é o instrumento de trabalho ali que ele tem. Outra celebridade que também vem enfrentando o problema de saúde, que acabou voltando.